Feriado, mas não para os bandidos. O entregador de uma empresa de compras pela internet fazia as entregas no Jardim Aeroporto, quando foi abordado por um homem armado. Patrulhamento pelo Jardim Aeroporto, fomos acionados pelo senhor Luciano, informando que havia sido roubado por um indivíduo e que seu veículo tinha tomado sentido da rua Monte Alto. Após o roubo, uma pessoa reconheceu o carro da vítima em outro bairro, o que ajudou a GCM a localizar o veículo. Iniciamos os patrulhamentos pelo local, nada encontramos, porém, chegou a informação de que um dos seus funcionários havia visto o seu veículo próximo ao bairro Léo Gomes. Em patrulhamento pelo Léo Gomes, não encontramos e achamos por bem passar por uma comunidade que tem logo ali próximo, no Salgado Filho 2, onde logramos isto e encontrar o veículo abandonado. Um carro teria ajudado o homem a fugir com a picape roubada. Tinha um Golf azul dando suporte e orientando para onde o cara entrar. Aí que eu vi, porque eu vi esse Golf, mas eu nem imaginei que fosse apoio dos caras, né? Mesmo com o carro recuperado, a dor de cabeça do Luciano não passou, já que os bandidos levaram toda a mercadoria e sua carteira com os cartões de crédito e usaram esses cartões para fazer várias compras. Eles estão fazendo compra no cartão. Levou mercadoria, carteira. O que tinha no carro, que deu para aproveitar, eles levaram tudo. Prejuízo, dor de cabeça. E agora você vê, tem que correr atrás de cartões, tem que... documentação. Levaram o documento, tudo. O que tinha no carro foi embora. Para o entregador fica o prejuízo, dor de cabeça e um feriado a ser esquecido. Feriado e os vagabundos na rua aí, prontinho para te roubar. Com imagens de Oswaldo Luiz Vieira, o Elton Garcia para o programa do Léo.